Meus cumprimentos à mesa, aos colegas presentes aqui no plenário, aos funcionários da casa, aos profissionais da imprensa e àqueles que nos acompanham pela TV Assembleia. Eu não canso de vir aqui, vou falar o tempo inteiro, porque as mazelas na área da educação são gigantescas. Eu disse ontem sobre a inabilidade da Secretaria de Educação de lidar com alguns problemas, como aquela questão que envolve ali a escola de Vila Nova de Colares. Não era de forma nenhuma um momento adequado para a Secretaria de Educação exonerar aquela diretora num momento que está muito latente toda aquela questão envolvendo o vídeo divulgado da professora, que sofreu praticamente uma execração pública. E já tinha repercutido aqui, e vou voltar a falar e peço até aos meus pares que intervenham, talvez o deputado Gil Devan, que é líder do governo, pudesse intervir nessa situação, sobre a demissão de mais de mil professores pela Secretaria de Educação. Novamente, eu afirmo, a Secretaria de Educação, há muito tempo, passou a aceitar a chamada complementação pedagógica, que é um curso extra que profissionais com curso superior fazem na área das licenciaturas para poder dar aula. Eu, pessoalmente, sou contra isso. Eu acho que as pessoas, para dar aula, têm que fazer licenciatura. No entanto, isso foi aceito por muito tempo pela Secretaria de Educação. E agora, os professores estão sendo demitidos, a Secretaria alega que a documentação que eles apresentam está irregular, que as instituições nas quais eles fizeram os seus cursos de complementação pedagógica, ou essas instituições não tinham autorização, ou aquele curso não estava regulamentado, e muitas dessas instituições são instituições renomadas. A Secretaria está certa em ser rigorosa nisso. No entanto, se esses profissionais foram contratados desse ano, deputado Guerino, é porque no ano passado eles foram bem avaliados, porque a Secretaria criou uma forma de avaliação dos DTs, que então só aqueles que foram bem avaliados no ano passado puderam ser recontratados esse ano. Isso significa que esses profissionais já estavam atuando há dois, três, quatro, cinco anos. Pois bem, se eles foram contratados e a Secretaria quer regulamentar, então a Secretaria podia, uma vez feito o contrato esse ano, avisado, olha, ou vocês apresentam um novo tipo de certificado, ou regulamentam isso, ou a partir do final do ano vocês não poderão ser mais contratados. Só essa semana eu soube que 40 professores foram demitidos pela Superintendência de Carapina. São aproximadamente 1.200 profissionais nessa situação. Agora, imagina, nessa altura do campeonato, com a crise de desemprego, todo mundo sabe que professor, depois que começa o ano letivo, se ele for demitido, perder sua carga horária, é muito difícil que ele consiga um novo emprego. Ontem me relatava o caso de dois professores que são casados, tanto ela quanto ele perderam os seus contratos. Olha a situação que está se colocando esses trabalhadores. Então, regulamentar, ser criterioso com os certificados, está certo. O que está errado é a Secretaria de Educação fazer isso no meio do ano letivo, inclusive causando um problema também às escolas, uma vez que em várias escolas demora-se contratar novos profissionais para substituir esses que estão sendo demitidos e uma quantidade muito grande de alunos fica sem aula. Então, pedimos à Secretaria de Educação, à Casa Civil que intervenha nisso e que se encontre uma outra forma que dê a chance desses profissionais continuarem trabalhando até o final do ano e que a partir do ano que vem, então, se não regulamentarem os seus certificados, que não sejam mais contratados. Mas, dessa forma, não pode ser. Uma situação semelhante está ocorrendo com um grupo de professores de Vila Velha. Cerca de 60 professores foram avisados no ano passado que seriam substituídos por professores efetivos, mas eles continuaram trabalhando. A Secretaria de Educação de Vila Velha disse para eles continuarem nas escolas trabalhando que, assim, eles seriam avisados quando seriam desligados e substituídos pelos efetivos. Ocorre que muitos desses profissionais foram desligados em fevereiro. A Secretaria de Educação de Vila Velha não avisou, eles continuaram trabalhando até março, abril, maio e agora que estão sendo avisados. E a Secretaria de Vila Velha não quer pagar por esse tempo trabalhado. Isso é outro absurdo aí atingindo agora esse grupo de professores de Vila Velha. Muito obrigado, presidente.